Há uma chuva de graça aqui Pra germinar e muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Olá povo de Deus Estamos todos nós convidando você A estar no Deus Comorso 2013 Será dia 24 de novembro Quanto que dará o encerramento do ano da fé Da fé com Cristo Cristo Estaremos todos lá com o padre Nilson Mota Da século XXI E o padre Roberto Dos santuários São Miguel Arcanjo de Bandeirantes Dentro das 8 até as 17 Estaremos louvando a Deus E recebendo as graças deste dia O encerramento será com a missa Previdida por Dom Orlando Que estará aqui então Celebrando este encerramento também Com os homens que foram a JMJ Vem compartilhando conosco Derrama em nós Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama